Olá meus amigos do canal isso aqui para vocês a nova aquisição aqui da loja né aqui da do Ponta Xerx uma impressora EcoTank L4260 vamos aí para poder reforçar aqui né nosso trabalho e pesquisei sobre essa impressora gente fala que muito é muito boa né a impressora EcoTank da Epson a impressora L4260 vamos abrir aqui vamos abrir aqui a impressora caixazinha muito bem embalada a nova aquisição aqui aqui vem um manual aqui vem um manual de instruções né a garantia também da impressora ó um pouquinho ó e aí e aí e pronto eu vou ver aqui eu tô aqui apertado mas vai tá certo e pronto vamos colocar a caixa para ali a porta caderno aqui ó aí E aqui ó E aí é powerful etsåais e aí Ué e aí E aí e aí A parte traseira dela Vamos devolver todos os plásticos Muito fácil de remover Muito linda essa impressora Vou dar um abastecedor aqui Folhas Vamos virar aqui Aqui eu apareci aí Vamos virar Cuidado Tem mais fitas aqui Está vendo aí? A gente vai remover esse plástico aqui Tem esse outro Ótimo Cata briscana Muito linda essa impressora E aí a gente vai Levantar essa parte Para arrancar esses plástico que ainda tem Essas fitas Vê direitinho Para não Danificar aqui Acompanha O kit de tintas, ó Acompanha aqui no kit de tintas Vem um Piano Que é o azul Pega ali o outro, ó Vem um magenta Que é o vermelho Que é o vermelho Vem Yellow Que é o amarelo E vem um black Que é o preto A tita preta Todas elas são a 504 Referência dela Aqui vem um cabo de força, né? A impressora é conectada na rede, gente Aqui vem a energia Nós vamos fazer o teste Para ver se ela liga Antes de fazer o teste para ver se ela liga A gente vai abastecer aqui os capuchos Como é que faz aqui? Espera a linha Pronto Gente, é só levantar aqui, ó Aí Aqui vem O SPN Ó, a gente vai abrir aqui rapidinho O estilete aí Tem um estilete ali E a gente vai botar aqui Esses tampinhos Também vem o cabo, ó, gente O cabo de USB Da impressora Que eu não tinha mostrado ainda Veio toda completinha Agora vamos colocar Tinta na impressora, tá bom? Aqui é fácil, gente Só abrir a tampinha, ó Ó, é uma... Só abrir a tampinha, ó E caixa aqui, por aqui, no local que está indicado, que é magenta. A gente vai acompanhar o nível aqui, vai subindo o nível, não sei se está dando para vocês verem. Subindo o nível de tinta. Aqui, olha. Já está bem aqui. Vai sobrar um pouquinho, pelo que eu li aí, vai sobrar um pouquinho de tinta, né? Vamos pegar a carne boa. Tira aqui, tem cuidado para não amelar. Vou botar para a tampinha, vou para a outra. Vou botar para cá. Vou botar um pouquinho aqui, vou botar uma tinta assim aqui. Abrir mais uma. Vamos botar para abrir mais uma. Aparentemente, já estou satisfeito com o design das impressoras, ela é muito bonita. Eu tenho uma Epson 3250 e comprei essa agora, que é uma impressora que ela faz frente e verso, né? Ela é muito mais rápida para quando a gente pega um trabalho para frente e verso, a pesquisa está virando a folha, né? Ela já imprime os dois lados da folha. Aqui, olha. Aqui, olha. Amarelo. Desculpem meu inglês. Desculpem meu inglês. Vou reabastecer aqui o pão aqui, olha. Da amarelo. Rapidinho a gente faz isso. Só aguardar com paciência. Estou feliz demais, gente. Segura impressora, né? Aqui na Pontos Indacheros, para atender melhor os nossos clientes aí. Com mais a rapidez e qualidade, né? Vai carregando. Eu vou amei aqui a Azul, a Ciano. Pronto. Já abasteceu a amarelo. Sobra um pouquinho, né? Sobra um pouquinho mesmo. Aí depois que você colocar ela aqui, o procedimento que a gente faz, eu vou ter que ver o manual, para poder sugar a tinta para a cabeça de impressão. Então, eu vou fazer aqui um procedimento, né? Eu vou ver aqui no manual como é que faz. Só um pouquinho. Um pouquinho mesmo. Vamos agora abastecer o azul. Pronto. 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 Perfeito então, é uma impressora muito boa, muito boa mesmo, a qualidade é excelente. Pronto, basta-se mais um. Eu amo muito fácil, eu faço minhas coisas com muito carinho, muito amor. Agradeço a Deus por eu poder fazer essas coisas. Então, estou abastecendo aqui, o preto é o black. O preto é maior, ele pega mais tinta. Maior, não sei se vocês perceberam que o recipiente do preto é maior. Bom, bastante tinta, diferente da L3250. E da L3250 são iguais. Pronto, abastecido o preto, que é o black. Agora eu vou fechar as tampas e proteção. E baixar aqui. Verificar se não ficou nenhuma fita aqui por dentro. Acho que não. E o painel dela, gente, sobe, ó. Ele fica na posição legal para você conseguir fazer aqui as funções, né? Fazer a operação na impressora. Então, vou baixar a tampa do scanner. E agora eu vou ligar pela primeira vez a impressora. Beleza? Vamos ver se vai funcionar. Já deu ar na graça, né? Já acendeu as luzes. Aí aqui tem para configurar o idioma. Primeira vez que eu estou ligando ela, tá bom, gente? Pronto. Vou dar um ok aqui. Aí... Pronto, amigos. Eu tive que ir do tube, né? Pesquisei. Vamos iniciar aqui o processo de carregamento da tinta. E... Já... Já fiz, né? O processo aqui. Está em andamento. Tinha que ter apertado esse botão aqui, ó. Mas isso aí é só a configuração. Esse vídeo não é exatamente para mostrar como fazer a configuração. É para mostrar a aquisição, né? Aqui do nosso pequeno pouquinho de xerps. A gente pode ativar esse vídeo não é fazer aqui no tutorial ensinando como configurar, né? Mas eu resolvi mostrar para vocês. Como eu faço, né? Minha dificuldade. Eu gosto... Eu sempre faço assim. Eu não gosto de ler manuais. Eu não gosto de ler manuais. Então... Até que bato cabeça para poder descobrir as coisas. Assim que eu gosto de fazer. Mas eu não aconselho ninguém fazer assim. Eu aconselho que sigam todas as dicas, né? Do fabricante. Mas como eu sou assim, né? Eu gosto de descobertas. Sempre fui assim. Agora é que eu vou mudar. Né? Mas com o YouTube ele facilitou demais, né? O YouTube ele facilitou demais minha... Minha vida, né? Eu gosto de descobrir as coisas. Eu sofri mais do que hoje, né? Hoje em dia eu vou ali no... No canal de YouTube. E pesquiso. E rapidinho eu consigo... A sequência de uma parte que eu tenho muita dificuldade, entendeu? Mas vamos lá, gente. Vamos seguindo aqui. A gente já tá consumindo a tinta, ó. Tá descendo aqui, ó. Tá já... Abaixou um pouquinho o nível da tinta. Isso é normal. Ela vai fazer uma... Estugar. Ela vai estugar a parte da tinta pra... Abastecer as cabeças de impressões, né? Não sei se o nome correto é cabeça de impressões. Na realidade. Mas vai abastecer o sistema de impressão. Aí tem que sugar. Essa tinta que tá aqui nesses recipientes. Ela consome um pouquinho da tinta. Mas depois é só colocar o restinho, ó. Sobrou. E vai completar. Aqui na tela tem uma mensagem, ó. Inicializando. Não desligue a energia até que a inicialização se complete. Isso leva cerca de dez minutos. Dez minutos pra acontecer, né? Esse processo aí. Isso a gente faz só por uma vez, né? A próxima vez que você for abastecer, não tem necessidade de fazer esse processo aqui. A não ser que dê algum problema no... Em alguma... Cabeça de impressão. E você tem que fazer uma limpeza, né? Aí você consegue fazer também essa mesma limpeza, mas de outra forma. Já tá quase terminando, gente. Até o momento eu não sei como fazer uma... Não... 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 Não tô conseguindo. Eu acho que deve ser aqui pelo... Pra liberar alguma função aqui no painelzinho de controle aqui. Pra tirar uma chefe, se eu não tô sabendo. Por isso que eu gosto da descoberta. Entendeu? Até o momento eu não sei. Nessa outra ali eu já sei tudo, né? Mas essa ainda não. Na 32,50 eu sei. Como faz a chefe, aperta o botãozinho aqui e já tem o colorido e o preto. Mas nessa aqui não vem colorido e preto. Vou ver como é que faz já já. E a bandeja... De aparar as folhas, ó. Toca. Continua aqui o processo. Tá quase que no final. Oi! Que maravilha! Quase que terminando. Baixou mais um pouquinho aqui o nível da tinta. Tá baixando por igual. Apesar do preço ser maior, hein? Tá baixando por igual, viu? Opa! Inicialização concluída. Clica em OK. Ok? Ajuste. Aí tem ajuste. Mais tarde. Opa! 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 Vamos verificar juntos, ó. Espetacular! Parabéns, né? Opa! 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 Opa!